Oração para me enxergar como o Pai enxerga Reflita ainda na passagem bíblica do livro de Mateus, Evangelho de Mateus capítulo 6, versículo 26 Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Senhor, nós tomamos posse dessa palavra, dessa palavra poderosa, Deus, que foi o Senhor quem declarou. O Senhor que é o caminho, é a verdade em pessoa e a vida. É a verdade falando verdade. Que nós temos muito mais valor do que as aves do céu, de que os livros do campo, de que qualquer outra coisa, qualquer moeda, metal precioso, qualquer elemento químico, qualquer templo, casa, carro, fortuna, nada é mais importante para ti do que nós. Nós temos muito valor pelo valor com que o Senhor nos valorou, investiu, colocou em nós, e porque fomos feitos pelo Senhor, e fomos duplamente feitos possessão, propriedade tua, porque o Senhor nos fez, e nos perdemos, e o Senhor nos comprou de novo. Senhor, que amor é esse? Quanto a virtude e valor o Senhor enxerga em nós, mesmo que a gente não reconheça tudo isso em nós, mas se o Senhor pensa assim, quem somos nós para pensar ao contrário? Logo, nós que não sabemos de nada, não enxergamos um palmo à frente do nosso nariz. Perdoa-nos, Deus, por momentos de autoestima baixa, e por não acreditar na tua verdade, e dar ouvidos às mentiras do inimigo, achando que nós não temos valor. De fato, nós não merecemos, Pai, todo esse amor, e de fato o Senhor nos amou primeiro, e só amamos porque o Senhor nos amou primeiro. O Senhor nos fez, e tudo o que o Senhor faz é perfeito. Existirmos é tua vontade, e a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Então, Senhor, por essas e tantas outras razões, nós clamamos, o Senhor vem ajudar os teus filhos a se enxergarem, auto-perceberem, auto-verificarem como o Senhor os verifica, os percebe, os enxerga. Que cada um se enxergue como o Senhor os enxerga. Que a gente reconheça, Pai, que temos um grande valor para o Senhor, e portanto nenhuma mentira, nenhuma desvalorização do inimigo, ou dos nossos erros, falhas, são suficientes para arranhar isso, Deus. Não nos desampare, não aparta de nós a tua misericórdia e graça, Deus. Queremos levantar essa verdade na vida dos teus filhos, Senhor. E pedir que o Senhor grave no coração deles, no consciente, na mente, no espírito de cada um, que eles são preciosos e preciosas para o Senhor. Ainda que estejam em luta, em pobreza, em miséria, em agrura, em dificuldade, o Senhor não os abandonou, o Senhor tem propósito nisso. E a glória que neles há de ser revelada, nessa vida que ainda, ou na eternidade principalmente, que é onde realmente importa, é algo que eles não conseguem compreender. Que eles terão acesso às ruas de ouro, reinarão contigo para sempre, vencerão, Senhor, toda mazela, toda doença, toda angústia, tudo aquilo que é pertinente a esse corpo corruptível. Ganharão um corpo glorioso, uma coroa de vida. Não terão mais dores, apertos. Serão contados por Ti, Senhor, no novo céu e na nova terra, no novo governo, na eternidade. Que eles perseverem nas lutas desse tempo. Que por um pouco de tempo eles estejam constritados ainda, até que venha aquilo que é eterno, glorioso e definitivo. Que a Tua glória se manifeste na vida de cada um, de cada uma. Que haja paz. Que haja, Senhor, essa esperança bendita. As lutas desse tempo não são para serem comparadas àquilo que em nós há de ser revelado. Vão produzir para nós peso de glória na eternidade. Tua palavra diz que os olhos não viram, os ouvidos não ouviu. Não subiu ao coração do homem. Então ninguém experimentou, ninguém sentiu. Ninguém ouviu, ninguém viu. Nem os mais ricos dessas existências, os mais confortáveis, os mais luxuosos. Não viram ser os mais glamurosos, não. Então, aquilo que o Senhor preparou para nós. Tua palavra diz que o Senhor tem planos a nosso respeito para nos dar um futuro, uma esperança. O Senhor disse, Jesus, que na casa do Teu Pai havia muitas moradas. Que o Senhor ia prepararmos lugar para nós. E se o Senhor fosse, o Senhor voltaria para nos buscar para onde o Senhor estivesse, nós estivéssemos também. Por tudo isso, Senhor, nossa esperança é bendita. Ainda que o nosso hoje, Senhor, seja difícil. E não combine, não se compare com essas afirmações aqui que fazemos de ti em oração. Mas como tudo isso foi o Senhor quem disse, porque estamos aqui orando a Tua palavra também. Então nós confiamos a Deus que temos realmente muito valor. Então que cada um possa se enxergar como o Senhor nos enxerga. E por aquilo que o Senhor está fazendo por nós de eternidade e eternidade. Visita o Teu povo com essa certeza de que são preciosos e preciosas. E que os sofrimentos dessa terra não vão distanciar ninguém do propósito. Ao contrário, vão capacita-los por uma eternidade de muita glória. Abençoa o Teu povo, Senhor, nessa compreensão de que são preciosos para Ti. Nós oramos por isso em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.